Começando este vídeo no canal, sua bula, peça o seu like, e que se inscreva no canal para ajudar mais pessoas. Não realize a automedicação e sempre procure seu médico antes. Falaremos agora sobre a bula do remédio Bidrilac da fabricante Daud. Bidrilac, para o que é indicado e para o que serve. Os probióticos Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis, contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. Seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. A porção diária do produto, equivalente a um sachê, contém 1 bilhão UFC de cada probiótico. Quais as contraindicações do Bidrilac? Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Como usar o Bidrilac? Administrar o conteúdo de um sachê de Bidrilac, diretamente na boca, ou dissolver em 100 ml de bebida preferencialmente gelada, ou misturar com alimento frio. Evite colocar em alimentos quentes. Beba imediatamente após o preparo. Uma vez aberta a embalagem, Bidrilac deve ser imediatamente ingerido. A dose recomendada é de um sachê de Bidrilac, ao dia. A posologia pode ser alterada a critério médico. Quais cuidados devo ter ao usar o Bidrilac? Gestantes, nutrizes e crianças até 3 anos, somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista e ou médico. Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante da embalagem. Qual a composição do Bidrilac? Não contém glúten. Ingredientes. Lactobacillus acidophilus LA5, Bifidobacterium lactis, BD, 12, inulina, manitol, aroma baunilha e dióxido de silício. Antiumectante. Qual a ação da substância Dubidrilac? Lactobacillus acidophilus mais Bifidobacterium lactis. Os probióticos são bactérias boas que conferem benefícios à saúde, especialmente no trato gastrointestinal. Quando ingeridos, os probióticos passam a viver no intestino, em conjunto com as bactérias que já existem na flora intestinal. Além disso, os probióticos auxiliam e contribuem para a melhoria das funções já realizadas pelo organismo, favorecendo o equilíbrio da flora intestinal. Fonte. Produto Tamarine Probium, fabricante IPERAFARMA. HTTPS2.'s barra barra www.tamarineprobium.com.br Dicas do Sua Bula. Não se esqueça de se hidratar durante o dia, pois isso ajuda o organismo a absorver os nutrientes. Dê um intervalo de 30 a 60 minutos entre a ingestão de líquidos e as refeições, para não prejudicar a absorção de nutrientes. Consuma pelo menos 2 litros de água por dia. Você pode aumentar sua ingestão de líquidos com o consumo de chás, sucos e outras bebidas naturais. Suplementos servem para complementar a dieta, não são substitutos de uma boa alimentação e nem compensam o sedentarismo. Para melhores resultados, deve ser aliado a uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e acompanhamento profissional. Por mais natural que um suplemento possa ser, orienta seu consumo conforme instruções médicas ou de nutricionista. Conteúdo retirado do site consultaremedios.com.br Deixe seu like, se inscreva e sempre procure um médico. Tenha um bom dia!